Chegamos à nossa aula final, que marca, assim espero, o início de uma nova aventura para você. Uma aventura onde você é o explorador intrépido, em busca da procura, da transformação da sua relação com o seu corpo, da sua relação com a vida e, por consequência, com as pessoas com quem você divide o mundo. Uma nova visão de você no mundo e do mundo em você começa na origem do universo, na formação dos planetas, da Terra, na origem da vida, dos nossos antepassados e vai até às escolhas que você faz, sua relação com o tempo, com o seu corpo, com as pessoas à sua volta e com o planeta em que você vive. Nossas vidas passam apressadas, inquietas, cheias de desafios e conflitos. Claro, temos muita coisa boa que acontece também, os amigos, a família e, se tivermos sorte, até o trabalho, ao menos de vez em quando. Mas a maioria das pessoas vive com muita angústia, tentando valentemente esconder seus problemas e frustrações na rotina, na mesmice do dia a dia, sem se dar conta de que é justamente essa mesmice uma das maiores responsáveis por essa angústia, pela sensação de que o tempo escapa por entre nossos dedos como areia fina. A impressão que temos é de que a vida passa rápido demais e que não somos nós que estamos no volante. Para romper esse ciclo, é necessário resgatar o tempo, criar espaços na vida fora da rotina, oportunidades que permitam a exploração de novos horizontes. Precisamos transformar a vida num laboratório, onde experimentamos com atividades que ampliem nossa percepção de quem somos. Porque a verdade é que somos muito mais do que imaginamos e podemos muito mais do que imaginamos. Mas o tempo passa e nos trancamos dentro de nós mesmos, sem termos a coragem de ampliar nossas fronteiras, de vivenciar o novo, de nos abrir para o que pode ser incômodo. E com essa limitação, ficamos cegos, deixamos de ver quem somos de verdade ou quem podemos ser, aceitando uma vida monótona, sem força de transformação, sem o potencial da procura. A vida passa e, no final, quando olhamos para trás, nos arrependemos de não termos vivido com a intensidade que a vida merece. É por isso que precisamos mudar. É por isso que precisamos ter uma nova visão de mundo. E como vimos, uma nova visão de você no mundo e do mundo em você começa na origem do universo, na formação dos planetas e da Terra, na origem da vida, nos desafios enfrentados por nossos antepassados e vai até as escolhas que você faz, a sua relação com o tempo e com o planeta em que vive. Esse é o fluxo da sua existência, que vai do universo a você e de você ao universo. Aprendemos que nosso planeta é único, um oásis raro, em meio ao universo hostil à vida. Para ver isso, basta subir uma montanha bem alta e ver como fica difícil respirar, como fica frio, como a vida fica mais limitada com a altitude. Fora da atmosfera, a vida é impossível. A ciência moderna nos diz que a Terra é um planeta especial e que somos uma espécie especial. Por quê? Porque temos a capacidade de refletir sobre nosso destino, sobre quem somos e sobre a natureza que nos cerca. É bem verdade que o passado da humanidade é tingido de sangue e de destruição ambiental. Desse passado negro devemos todos nos envergonhar. Mas estamos mudando, mesmo se aos poucos. Eu tenho esperança de que a próxima geração verá o mundo e sua relação com ele de forma diferente e fará de tudo para preservá-lo. Na verdade, é essencial que nossos jovens vejam o que está acontecendo o mais rápido possível, pois o tempo é escasso. O clima está mudando, as tensões globais estão aumentando e a população mundial cresce a passos desenfreados. Nosso pobre planeta sofre com a pressão da humanidade e vai se deteriorando cada vez mais. Se sabemos disso, se você sabe disso, é hora de mudar. Mudar nossa relação com a vida, com todas as formas de vida. Nada pode ser mais essencial para o nosso futuro, para a nossa paz, do que entendermos isso. O problema é que esses conflitos parecem distantes em outros cantos do mundo e que não afetam o dia a dia da gente. Grande engano. Estamos todos ligados. Estamos todos no mesmo barco. Esse planeta que gira em torno do Sol e que é a nossa casa. Nossa e dos bilhões de outros animais com quem dividimos esse espaço. Nosso futuro depende de uma nova atitude com relação à vida. A vida é sagrada. Vivemos num mundo onde alguns acham que a vida dos outros é dispensável. Onde suicidas e bandidos matam inocentes com bombas e tiros. E corporações inescrupulosas envenenam o planeta e seus habitantes aos poucos, em busca de sempre mais lucros. Vivemos numa época em que o paradoxo da humanidade chegou a um clímax. Somos capazes das criações mais belas e dos crimes mais bárbaros. Será que essa situação só se resolve com conflitos, com mais mortes? Ou será que existe uma outra saída? A meu ver, a única saída é a conscientização do maior número de pessoas de que precisamos mudar. Precisamos mudar ao nível individual, repensando nossas vidas e nossos valores, e ao nível social, repensando nossa relação com os outros e com o planeta. Isso se dá com muita educação e muita autorreflexão. Quando as pessoas entenderem que a ação delas, boa ou má, tem uma repercussão que vai muito além do que imaginam, passarão a ter maior cuidado com o que fazem e como se relacionam. Claro, vocês já têm uma enorme vantagem, pois estamos refletindo juntos sobre essas coisas há dez aulas. Mas os encenamentos e descobertas que discutimos aqui só terão impacto se forem vividos no dia a dia. Quando falo do exercício físico árduo, do valor da meditação, dos desafios e obstáculos que devemos nos impor, falo do preço de uma transformação individual mais profunda. Sem a intensidade, sem a intenção, sem a dedicação, nada muda. Como costumo dizer aos meus alunos, nem o melhor professor do mundo pode ensinar a quem não quer aprender. O aprendizado é o caminho da procura e tem um custo pessoal. Nada que tem valor é fácil. Toda peregrinação tem seu preço. Precisamos nos entregar ao processo de mudança com a humildade de aceitar nossos limites e a coragem de tentar ultrapassá-los. Essa tensão entre humildade e coragem é o segredo da vida boa, da vida criativa, da vida que transforma você e os que estão à sua volta. Cada um de nós pode fazer a diferença, pode dar o empurrão que o mundo precisa. Cada um de nós pode ser o agente da revolução que transformará o mundo, que irá garantir um mundo melhor para as futuras gerações. Somos todos guerreiros da luz, agentes da transformação que queremos ver acontecer. O primeiro passo demos juntos aqui, nesse curso. Os outros são os que você vai dar daqui para frente, celebrando a sua vida, celebrando a vida de todas as criaturas, celebrando o mundo, celebrando o privilégio de estarmos vivos nesse planeta tão especial. A essência do universo está dentro de cada um de nós, na nossa carne, no nosso espírito. Esse poder enorme está dentro de você, esperando para ser descoberto. Está na hora de acordarmos para o novo mundo, o que vamos construir juntos. E não temos um minuto a perder.